Ah, eu andei tão sozinho Ah, eu pensei que era feliz Foi quando eu mais precisava Não havia ninguém, ninguém ali Gostei! Ah, eu andei tão sozinho Ah, eu pensei que era feliz, 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 feliz Foi quando eu mais precisava Não havia ninguém, ninguém ali, ali Mas chega o momento que o vazio é encontrado Só tem amor quem crer Na vida a gente aprende a andar com Deus Eu encontrei o meu amor Joga a mão lá em cima, sai do chão Eu encontrei meu salvador Agora eu sei O meu amor Qua é? Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Seu amor! Vamos lá, galera! Mas chega o momento que o vazio é encontrado Só tem amor quem crer Na vida a gente aprende Andar com Deus nessa jornada Quem tem tudo, tudo, joga tudo lá em cima E vem, vai! Eu encontrei Meu salvador Agora eu sei Meu amor Eu encontrei Meu salvador Vai dançando, vai Eu encontrei Eu encontrei Meu salvador Agora eu sei Meu ar Já o tubo lá em cima, vai! Eu encontrei Eu encontrei Eu encontrei Meu salvador Agora eu sei Meu amor Eu encontrei E o fim Nem precisa arrumar Eu encontrei Eu encontrei Meu salvador Eu encontrei Meu amor Eu encontrei